EZEQUIEL CAPÍTULO 2 Quando vi isso, caí e encostei o rosto no chão. Então ouvi uma voz que dizia, Homem mortal, fique de pé, eu quero falar com você. Enquanto a voz falava, o Espírito de Deus entrou em mim e me fez ficar em pé. E eu ouvi a voz dizer, Homem mortal, eu o estou mandando ao povo de Israel, que se revoltou e se virou contra mim. Eles ainda são rebeldes como os antepassados deles também eram. São teimosos e não me respeitam. Estou mandando você para dizer a eles aquilo que eu, o Senhor Deus, quero dizer. Tanto se derem atenção a você, como se não derem, eles vão saber que um profeta esteve no meio deles. Mas você, homem mortal, não precisa ficar com medo deles, nem do que eles disserem. Eles o desafiarão e desprezarão. Viver no meio deles será como viver no meio de escorpiões. Mesmo assim, não tenha medo daqueles rebeldes, nem de qualquer coisa que eles disserem. Diga-lhes tudo o que eu mandar, quer eles lhe deem atenção ou não. Lembre que eles são teimosos. Homem mortal, preste atenção no que eu estou dizendo. Não seja teimoso como eles. Abra a boca e coma o que vou dar a você. Aí eu vi uma mão que se estendia para mim, segurando um rolo. Ela o desenrolou e vi que dos dois lados haviam coisas escritas. O que estava escrito eram gritos de dor, lamentos e gemidos. O que ficou com Deus? Amém.